Os 10 maiores trens do mundo The Gun é um trem de serviço de passageiros entre as cidades de Adelaide e Darwin. A viagem toda é de 2.979 quilômetros e leva em torno de 54 horas para realizar. Os comboios são formados entre 16 a 26 carros feitos de aço inoxidável em média. Mais uma vez, carregou um total de 99 vagões que estenderam o comprimento geral da totalidade para em torno de 1.200 metros. Rio Tinto detém e opera o maior sistema de rede ferroviária privada na Austrália. O Rio Tinto tem acesso a 15 minas com a ajuda de sistemas de linha principal que abrange mais de 1.700 quilômetros de extensão. Além disso, também possui 173 locomotivas e 10.500 vagões à disposição em serviço. Um trem carregado tem uma capacidade de carga de cerca de 30 mil toneladas e tem até 2.400 metros de comprimento. Essa ferrovia foi construída pelos franceses e conecta uma mina de ferro a um porto na Mauritânia. Operando desde 1963, um serviço diário transporta toneladas de minério de ferro pelo deserto do Saara. Os trens que correm nessa linha ferroviária tem até 2.500 metros de extensão e são compostos por 200 vagões e 3 a 4 locomotivas a diesel. A ferrovia de Daquim é uma das principais ferrovias de transporte carvoeiro no norte da China. Os trens carregados de carvão percorrem por uma linha de bitola padrão puxados por locomotivas elétricas. Esses trens possuem 3.200 metros de comprimento e mais de 20.000 toneladas. O quinto maior trem do mundo é do Brasil e consiste em 330 vagões com um comprimento total de 3.300 metros. Esse trem parte da Floresta Nacional do Carajás, no Pará, onde ficam as minas da Vale e segue até o porto de exportação na capital do Maranhão, São Luís. Além dele, mais 35 trens diferentes circulam nesta rota, que possui 892 quilômetros de extensão. O S-400 geralmente compreende 180 vagões, que somam um total de comprimento em torno de 3.659 metros. Este gigante roda na rede ferroviária dos Estados Unidos, que tem uma das maiores malhas do planeta, com 226 mil quilômetros de extensão. Também conhecida como R-Export Line, esta linha ferroviária tem 861 quilômetros de extensão. O comprimento do trem inicial ao longo desta rota consistia de locomotivas elétricas puxando 210 vagões, carregando um peso de 80 toneladas cada. Agora, as extensões aumentaram para 342 vagões, tendo um comprimento total de 3.780 metros e podendo carregar peso de 42 mil toneladas. Os trens de contêiner de pilha dupla são operados pelo sistema canadense Nacional Ferroviário e com a ajuda de múltiplas locomotivas que possuem capacidade de carga. Até a década de 1990, o comprimento de um trem de carga médio era em torno de 1.500 metros, que foi aumentando de forma significativa com o uso de unidades de energia distribuídas. Os trens de carga gerais têm em torno de 3.700 metros de extensão e os trens de volume têm em torno de 3.000 metros de comprimento na média. O comprimento mais longo de um trem de carga no Canadá é de 4.200 metros. O BHP Billotron opera a ferrovia Mount Newman, que é uma linha ferroviária particular usada para transporte de minério de ferro. O comprimento da pista é de 426 quilômetros e é uma das mais longas linhas ferroviárias particulares da Austrália. Ela foi oficialmente aberta para ser usada em 1969, mas em 2001 o trem quebrou o recorde mundial por ser o mais pesado e mais longo do mundo, por juntar 682 vagões carregando 82 mil toneladas de minério, que atingiu um comprimento total de 7.300 metros de comprimento. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Tchau!